Música Nosso núcleo data aproximadamente de 2008, portanto nós temos 10 anos de existência. É um núcleo relativamente novo, dada a história do observatório de 20 anos. Nós nos preocupamos muito com o que eu pessoalmente chamo de fissuras urbanas, ou seja, você tem uma ordem hegemônica na organização do espaço e dos volumes construídos, da forma construída da cidade, mas você tem também fissuras. E a gente tenta muito contribuir com os sujeitos sociais vinculados a essas desafinações. Música Há projetos em andamento, que são os projetos em relação aos impactos da Copa, por exemplo, dos mega-eventos, no caso em Brasília houve o impacto da Copa, há uma avaliação desses projetos, infelizmente a avaliação é muito negativa. Outros estudos mais relacionados à mobilidade urbana, não só nas estruturas, mas nas políticas de mobilidade urbana, territorial, que a gente tem, a gente tem estudado bastante isso. Temos um grupo que está estudando a parte de habitação e habitação social, e temos um grupo, eu também faço parte, que tem estudado a questão hídrica. Música A gente se reúne periodicamente para poder discutir essas questões e junto com o núcleo nós convidamos órgãos da gestão pública do Distrito Federal, como por exemplo a Codeplan, que é o órgão de planejamento do Governo do Distrito Federal. Nós temos participado em audiências públicas, em apoio a sujeitos sociais que se levantam contra a ordem hegemônica. Nós temos feito seminários, já no âmbito do Observatório das Metrópoles, para difundir os resultados das pesquisas que a gente realizou. Nós temos procurado divulgar os resultados das pesquisas também, de várias maneiras, seja como artigos em jornais de ampla circulação. E a outra frente é uma frente, de respeito à feitura de filmes, documentários, sobre vários temas da cidade. E quando você começa a participar de uma rede como o Observatório e ter oportunidade de conhecer melhor realidades de norte a sul do Brasil e trocar experiências, isso é de uma riqueza sem igual. Então, indicadores como o Índice de Bem-Estar Urbano, por exemplo, o IBEU, que foi desenvolvido pelo Observatório das Metrópoles, foram utilizados por todos os núcleos. E as cidades foram caracterizadas e seus problemas diagnosticados em função dos mesmos parâmetros. Uma das coisas que é muito rica no Observatório é a diversidade, a multidisciplinaridade da formação dos núcleos. Enquanto, por exemplo, nós somos muito da área de tecnologia, nós temos núcleos muito na área de sociologia, na área de arquitetura, na área de geografia. E isso vai enriquecendo o conjunto, vai favorecendo a troca de experiências, trabalhos em conjunto, o que eu acho que é fundamental. A gente deixa de ficar restrito à nossa localização e a gente começa a trabalhar com uma visão nacional.